Cora exigiu um preço bem alto para entregar o talismã do comendador. Você só vai ter de volta o seu diamante da sorte se tiver uma noite de amor comigo. E para piorar, ele ainda tem que encarar o ataque que Théo Pereira disparou na imprensa. É uma denúncia gravíssima, acusando ele de ladrão, de estelionatário. Agora eu quero é mais. Quer dizer então que isso é só o começo? Eu vou mostrar ao mundo que ele aprontou todas. Hoje em Tere.